Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Miriam agora já está dando final da tarde, aqui no meu jardim da roça vou mostrar para vocês como ficou tenho a felicidade de mostrar hoje como está aqui porque depois de alguns dias de chuva, graças a Deus choveu até a grama, olha, a grama já está verdinha tudo se recuperando olha que lindinho a floração desse pinheirinho e aí as coisas estão ficando bonitas novamente a gente precisa muito da água, da chuva e as plantas amam aqui a varanda, cada dia que a gente vem não dá tempo de arrumar traz mais uma coisa tem o banco ali que a gente fez da última vez mas um dia vai ficar, um dia vai ficar perfeito isso aqui é um balde com terra que eu peguei para replantar e não deu tempo de replantar e agora está indo embora então, em respeito, em consideração as pessoas que gostam de estar aqui comigo porque às vezes, gente, agora, por exemplo eu estou tão cansada que eu não, por conta própria eu não viria fazer vídeo mas tem tanta gente que coloca comentários muitos bons animadores e diz que gosta de passear aqui comigo de estar no meu jardim então, em consideração, respeito e atenção a essas pessoas eu vou fazer mais esse vídeo aqui, tá? essa é a minha bancada um vídeo meio que despedindo do jardim e esse aqui é o sedum ouro, gente quem nunca viu a floração do sedum ouro ele é assim, ó e esse daqui foi ficando assim, compridinho da última vez, eu até mostrei para vocês que ele estava assim, compridinho hoje eu cheguei com essa maravilha assim, ó lindinho, né? como está chovendo sempre é... eu... eu trouxe para cá, ó estava pendurado ali olha como está sequinho não tinha recebido água aí eu trouxe para cá gente, eu estou olhando que isso aqui está muito parecido com o sedum com a angelina olha só será que eu estou confundindo? mas eu acho que era sedum ouro porque eu olhei ali deixa eu tirar uma um pedacinho aqui vamos ali aqui, ó agora está na época de tirar os matos olha aqui ó, a floração é a mesma será que eu confundi e coloquei um pedacinho desse angelina ali? porque ali também deixa eu jogar ali, ó ali também tem sedum ouro, ó aquele ali também é sedum ouro e eu já vi também o pendente esse aqui eu tenho certeza que é o angelina porque eu lembro que eu coloquei aqui minha bacia está melhorando aqui minha bacia das branquinhas coloquei de volta minhas duas lilacinas né a súpia, gente depois que eu trouxe ela pra cá ela ficou muito mais bonitinha eu tenho que tirar uma outra ali tenho visto acho que foi a Rutinha falando que ela se desenvolve muito rápido a Leide também mas aqui as minhas não desenvolvem rápido não olha aqui essa floração essa floração é da dessa daqui ó da Simiformis a Horta Simiformis isso aqui tudo mudinha pra plantar mas vamos apreciar que é bonito deixa eu dar a volta então voltando pra cá vou finalizar com vocês as minhas orquídeas estão lindas tem uma suculenta ali no meio que eu preciso tirar tá vendo eu coloquei ela pra enraizar gente olha a bichinha já enraizou e eu não tirei dali vou colocar aqui próxima vez eu acerto com ela eu tirei a Euphorbia daqui e cortei ó vamos ver se é como que faz a próxima vez eu replanto porque ela não tava indo bonito mas as orquídeas estão lindas ó esse canteiro do meio dei uma arrumada nele tirei esse vaso a próxima vez quando crescer mais um pouquinho eu tiro essas mudinhas e replanto uma suculenta bonita nele aqui né tirei ele daqui de dentro ó e ali eu plantei essa perrose aqui ó dei uma arrumada nesse canteiro esse canteiro é nunca ficou como eu gostaria não coloquei uma pata ali que eu fiz pra vigiar esse canteiro pra ver se o mato não cresce não nasce aqui na verdade aquela pata ali acho que ela não vai conseguir durar muito tempo não foi uma dessas tentativas que a gente quer fazer arte ver o povo fazendo arte em cimento acha muito fácil né e vai tentar aí eu fiz duas tentativas aquela dali e uma outra que eu vou mostrar pra vocês olha aqui que lindeza que tá isso olha então agora gente depois dessa chuva haja tempo pra tirar matinhos porque olha aqui não tirei quase nada não deu pra pra fazer quase nada porque a gente tem o café aqui em cima e acabou de ser colhido o café né tem uns uns pezinhos de café né grandes coisas não e acabou de ser colhido e agora a gente tem que fazer a análise do solo pra fazer adubo né que já tá dando floração e então aí a gente veio pra fazer isso pra colher a a terra levar pra fazer análise então quando a gente vem aqui é é pauleira o tempo mesmo pra cuidar das suculentas é pouco como de manhã amanheceu chovendo pouca coisa eu consegui fazer mas eu tô percebendo que aqui ó esses daqui são os cosmos que estão nascendo olha lindinho e ali são as dálias muito bom né por aqui tem bubo como tava cheio de grama eu não quis tirar só trouxe essas floreiras aqui pra cima talvez eu tenha até sei lá né começar a tirar elas um pouco agora porque pode ter bubo de dálias aqui embaixo querendo nascer o meu pé de caqui tá com as folhas lindas maravilhosas e realmente gente da próxima vez eu vou ter que olhar se não tenho se não tem dália embaixo por aqui ó porque aqui ó isso aqui tudo é dália ó isso aqui é dália eu ia colocar um vaso aqui hoje eu vi e os cosmos ali nascendo e agora na primavera né vai ser a época deles é eu fiz então aqui é o outro ângulo do canteiro olha a pata ali ó acho que o pescoço dela já tá até quebrando eu ia fazer uma galinha o cimento tava muito mole ele desceu e acabou acabou virando uma pata é desse modelo pensa que é fácil não é fácil não os meus dois vasos aqui tão lindos olha e eu vou finalizar aquele cantinho lá de baixo eu nem mostrei olha a floreira de capitela que bonita aquele cantinho lá embaixo não deu tempo nem de eu chegar lá pra ver não deu pra eu ver mato não deu pra eu ver nada aqui eu também limpei olha limpei tirei os matinhos olha como estão lindas estão crescidas né bem bonitas da próxima vez eu acho que eu consigo já tirar as as folhinhas ali ó as mudinhas olha o quanto de muda que deu nas hastes florais se tivesse chovido antes olha esse cenésio se tivesse chovido antes gente eu tinha conseguido muito mais mudinhas por haste floral mas como demorou chover né só choveu agora então as que estavam que conseguiram sobreviver deram aquela aquela levantada assim ó aqui a jabuticaba que tá cheia de de sementinha olha de frutinho né e eu vou encerrar com vocês no meu canteiro nem os galhos secos deu pra eu tirar do manacá que eu cortei aqui a sujeirinha que eu consegui juntar daqui ó do canteiro tá bonita a grama né é bom a gente ter essas coisas pra apreciar pra distrair porque a vida é tão apertada que se a gente não tiver um minutinho de distração é a gente pira aqui eu plantei até recebi da vizinha três mudinhas de pimenta plantei aqui esse espaço é pra plantar mais coisas o eônio tá ali ó se desenvolvendo é tem uma máquina trabalhando ali gente olha os pássaros fazendo a despedida tem uma máquina trabalhando ali ela tá trabalhando o dia todo então esses meus vídeos de hoje vão sair tudo assim aqui o meu canteirinho muito lindo essa gazana que eu sou apaixonada por ela as outras também estão lá por vir fiz a limpeza aqui trouxe lá de baixo ó ali embaixo ó olha como a primavera tá linda mas o pé de amora as amorinhas caem ali tá sujando as plantas todas aí eu trouxe essa pra cá pra ela tomar uma chuva pra limpar e essa é a bacia que a gente tentou fazer pintei aqui a noite ontem sabe meio de qualquer jeito tentamos fazer pra deixar como banho de pássaro mas a gente vai fazer uma coluna direitinho essa parte aqui eu vou arrumar um dia né se Deus quiser e olha minha amarilha essa aqui foi a vizinha que plantou pra mim ela tinha plantado umas outras ali mas não pegou não gente pra vocês terem uma ideia dali a lá dessa floreira aqui ó o máximo que eu conseguir chegar nesses dias que eu tô aqui dois dias foi aqui ó nem esse mato grande aqui eu tirei porque normalmente quando não dá pra fazer nada à medida que eu vou passando eu vou fazendo assim ó e arrancando esse mato grande então mal mal eu cheguei aqui tá daqui pra lá ó eu nem sei como está a minha satisfação a minha vantagem as amoras que eu queria colher pra ver se levava pra fazer pra fazer uma uma coisa também não deu pra fazer uma geleia uma coisa eles estão gritando lá eu fui prestar atenção no que é também não deu pra colher aqui eu teria que tirar todas essas plantas daqui não deu tempo né mas vamos assim mesmo vamos do jeito que dá então agradeço a vocês pelo carinho e espero que a gente se veja em breve tá bom fiquem com Deus até o nosso próximo encontro tchau